O ruído do dia, informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A programação tem início hoje às 8 horas da noite no Santuário da Graça. Mas quem vai trazer mais informações sobre o evento pra gente é o coordenador de ossasano de pastoral, o padre Adjaclésio Silva. Bom dia padre, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade, ao Jornal da Cidade. Começa explicando pra gente qual a programação deste ano. Graças e paz, bom dia a todos, aqueles que nos escutam pela Rádio Cidade. É uma alegria poder mais uma vez estar com todos neste momento tão especial para a nossa Diocese de Caruaru. Hoje nós iniciamos às 24 horas para o Senhor, que é um pedido do Papa Francisco a todas as igrejas do mundo para reservarmos um tempo para Cristo. O Cristo Eucarístico. Por isso, nós iniciaremos lá no Santuário da Graça, a partir das 8 horas da noite, com um momento de adoração, de pregação, de louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento e um show muito especial com o cantor católico Igor Félix. Logo depois, nós iniciaremos a nossa vigília online pelas redes sociais da nossa Diocese de Caruaru. Eu gostaria de dizer, de ressaltar que lá no Santuário da Graça, nós teremos um momento muito profundo de oração e de súplica a este Senhor que está vivo e ressuscitado no meio de nós. E, Padre, essa é a primeira vez que vai ser realizada essa vigília online, explica para a gente como é que ela vai funcionar. Nós teremos a graça de termos a ajuda das novas comunidades que fazem e que estão no território de orcesano aqui de Caruaru. Por isso, a cada hora, nós iremos transmitir um momento de adoração, de súplica de uma nova comunidade. Essas novas comunidades são um novo na igreja, uma nova primavera. Então, são grupos que se reúnem para a experiência de vida, de vida comunitária. Então, a cada hora da madrugada, nós estaremos juntos numa nova comunidade e este momento de adoração será transmitido. Às nove horas da manhã, nós teremos um momento muito especial e aqui eu gostaria de fazer um convite a todos os católicos, aqueles que o puderem, para estarem conosco lá na Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores, quando o nosso bispo de orcesano vai presidir a Santa Missa, com a presença de todos os padres da nossa diocese, dos 19 municípios, aqueles que fazem a diocese de Caruaru. E aí nós teremos essa Santa Missa iniciando aqui de forma presencial às 24 horas. Depois, nós continuamos com a nossa programação online. Então, nós teremos um podcast de orcesano, um programa com o nosso bispo de orcesano de todo o coração, também transmitido pelas redes sociais, pela tarde. E aí eu gostaria, me permitam também, de fazer um convite especial àqueles que estão trabalhando no centro da cidade, àqueles que estarão fazendo suas compras, porque nós teremos um momento especialíssimo no centro da cidade, no Marco Zero de Caruaru. Teremos o cenáculo na praça. Comunidade Católica Obra de Maria estará conosco louvando, adorando o Senhor, bem dizendo, ali no Marco Zero da nossa cidade. Também ali teremos a presença das relíquias, da relíquia de primeiro grau do Beato Carlo Acute, que foi agora já declarado como padroeiro da internet pela igreja, e a sua canonização já está muito próxima. Depois desse momento na praça, o convite fica para que todos nós católicos nos encontremos lá no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, quando nós teremos a possibilidade de utilizarmos daquele palco, que é o palco do maior e melhor São João do mundo, e será um palco para adoradores. Muito obrigada pela sua entrevista, padre. Eu que agradeço, agradeço a possibilidade deste espaço, e desejo sobre todos vocês, sobre aqueles que fazem esta rádio, sobre todos aqueles que agora nos escutam, a bênção do Senhor todo poderoso e rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus os possa abençoar, assim seja, amém. No muíro do dia de hoje, você conferiu com o padre Adjaclésio Silva, coordenador diocesano de pastoral, a programação do evento às 24 horas para o Senhor, que vai ser realizado hoje a partir das 8 horas da noite. Outras informações sobre o evento, você pode conferir nas redes sociais da diocese de Caruaru. Carla Nogueira, Rádio Cidade, Todo mundo ouve, todo mundo ouve.